Neste ano, a emergência do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, viveu várias situações de alerta em função da superlotação. Para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui para a segunda edição do Café Expresso a coordenadora da emergência do Hospital São Vicente, a doutora Luciana Renner, que aliás tem toda uma relação aqui com a universidade, cursou medicina na UPF. Hoje é professora da Faculdade de Medicina, mas também responde pela emergência do hospital. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Thais. É sempre um prazer voltar aqui à nossa casa. Quando uma emergência decreta a situação de alerta, doutora? Então, a emergência é um setor, portas abertas, mas que tem uma capacidade física limitada. Nós temos tantos leitos, tantos funcionários e chega um momento que nós passamos ao longo dos dias monitorando o número de pacientes dentro da emergência. Quando a nossa capacidade atinge 60%, 70% a mais do que nós somos capazes de atender, nós temos que então decretar o alerta que nós chamamos de vermelho, que é aquele momento em que nós encerramos os atendimentos externos e tentamos nos reorganizar, tentamos conseguir leitos no andar, encaminhar pacientes para cirurgia, enfim, para que possa abrir um espaço dentro da emergência para que a gente consiga receber novas pessoas. Agora, isso só ocorre, doutora, depois de ultrapassar a sua capacidade em 60%, 70%? A emergência, ela sempre trabalha com a sua capacidade máxima. Não tem um momento que eu posso dizer, ah, estamos tranquilos, estamos com leitos sobrando. Não, ela sempre está acima do esperado. Mas esse acima do esperado, quando atinge um momento crítico em que a gente acaba colocando em risco, né? O que a gente sempre diz, o alerta vermelho é para que as pessoas que estão em atendimento não venham a ter problemas, né? A gente não acabe não conseguindo dar a atenção necessária e o cuidado necessário para aqueles que estão dentro da emergência. Traduzindo em números, se a emergência tem capacidade de 10 leitos, quando ela está com 16, 17 pessoas é que o alerta vermelho é acionado. De qualquer forma, já é uma situação muito preocupante. Exato, porque nós temos número limitado de médicos, funcionários, né? As macas mesmo, a gente se preocupa com isso. Hoje, nós não queremos aquelas situações de macas em corredor, pacientes sentados no chão. Isso não existe, né? É uma falta de cuidado, até mesmo de humanização com o paciente. Então, nós não queremos essa situação. Nós queremos que os pacientes que estão em atendimento tenham o melhor tratamento e cuidado possível. Agora, mesmo com os inúmeros alertas divulgados durante esse ano de 2019, muitas pessoas seguem procurando a emergência sem necessidade. Eu queria lhe pedir dados que possam comprovar essa afirmação. É, isso é uma questão bem cultural de passo fundo, né? Nós não temos uma UPA estabelecida, então as pessoas acabam procurando as emergências para tratar dos seus problemas. 80% dos nossos atendimentos são de passo fundo. E desses, todo paciente que chegar na emergência hoje, ele vai fazer uma ficha, independente da queixa que ele tem. E ele vai passar por uma classificação de risco, que pode ir do vermelho, que é a situação que necessita de atendimento imediato, até mesmo aquela ficha verde ou azul, que são casos menos graves e que deveriam estar na rede, no pronto atendimento municipal. Então, ele chegou na emergência e ele é classificado. Dos nossos pacientes, mais de 60% dos que procuram a emergência são classificados como azuis e verdes. Ou seja, situações não graves, situações que não deveriam estar na emergência. Traduzindo em números, a cada 10 pessoas que entram na emergência do Hospital São Vicente em Passo Fundo, 6 não precisariam estar ali. Exatamente. Deveriam estar? Deveriam estar na rede, fazendo a sua investigação. São casos crônicos que nós acabamos chamando. Aquele paciente que tem uma dor há muito tempo, uma lesão que precisa investigada, que tem dificuldade de conseguir um medicamento, que não está fazendo um acompanhamento adequado do seu diabetes, da sua pressão. Então, eles estão desregulados. Então, são casos que a nossa atenção básica, que é bem, nós temos uma cobertura ampla em Passo Fundo, poderia normalmente resolver. Doutora, quem deve buscar por um serviço de emergência em um hospital? Então, emergência é aquele caso ameaçador de vida. Então, é aquele paciente que tem uma dor no peito muito intensa, uma suspeita de um infarto, a suspeita de um derrame, os traumas todos, os politraumas, acidentes, ferimentos por arma de fogo, enfim, uma febre muito intensa em um paciente que já tem uma doença de base, seja o paciente oncológico, o paciente imunossuprimido, o renal crônico. Esses são os casos ameaçadores de vida e esses, sim, devem ir até a emergência. Doutora Luciana, só para a gente fechar aqui, como está hoje, pós-natal, a emergência, e como é que foi esse feriado de Natal aí, final de semana prolongado? Exato. O que chama atenção, assim, nós tivemos uma baixíssima procura nos dias 23, 24 e 25 pela emergência. Somente, realmente, casos graves deram entrada na emergência. Hoje, a situação já foi bem diferente. O número de fichas que foram feitas e triadas pela manhã já superou, eu acho que, todos esses outros três dias, né? Mostrando, então, que nem sempre hoje foi o dia que as coisas voltaram à normal. E daqueles casos, novamente, né? É uma indisposição gástrica, é alguém que bebeu demais, que exagerou no alimento, que está ali na emergência. E essa não é a situação que deveria estar ali. Esse paciente, ele poderia recorrer ao pronto atendimento municipal, o CAIS, ele também está com o horário estendido, a unidade básica, e não ir até a emergência. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações e um bom 2020. Obrigada. Obrigada, obrigada.